Eu estou na Capela Imperial do Ipiranga, é conhecida como Cripta Imperial, que fica dentro do Monumento à Independência. Aqui estão os restos mortais de Dom Pedro I, da sua primeira esposa, a Imperatriz Maria Heliopoldina de Dittmo, de Habsburgo-Loriana. E a dona Amélia de Leuchtenberg. Nós passamos aqui, o ano passado, nos trabalhos de arqueologia, nós passamos de fevereiro a setembro. É a primeira vez que esse tipo de análise é feita em personagens históricos no Brasil. A importância é, além do foco principal do projeto, que é a preservação do patrimônio, Eu acredito que também é uma forma de conseguir certos esclarecimentos que estão, digamos, pendentes e sujeitos a especulações já há quase 200 anos. Então, hoje, com o auxílio de toda a tecnologia, porque esse trabalho foi um trabalho onde as ciências humanas, exatas e biomédicas se uniram, Com o único objetivo do trabalho para a história do Brasil. A medicina, ela nos ajudou muito. Por exemplo, no caso de Dona Leopoldina, nós pudemos, com a tomografia, nós pudemos fazer a leitura, Um inventário, né, do esqueleto, da imperatriz, sem que houvesse, assim, a necessidade de danificar, né, por exemplo, as vestes dela, Que ela foi sepultada com as vestes imperiais. Então, seria para nós, eu via isso como uma coisa imperdoável. A ideia surgiu já há alguns anos, uns seis anos, quando eu fiz minha tese de conclusão de curso, Um curso de história, na graduação de história, onde eu peguei como tema a Dona Leopoldina. Já que eu já tinha os contatos com a família, essa possibilidade já havia sido levantada e eles haviam aprovado. Houve uma sabatina muito grande, tanto por parte da família, como por parte da própria prefeitura. O que eu estaria fazendo, como eu estaria fazendo, né, e se teria algum tipo de risco para os artefatos, para os remanescentes. Ao todo, nós demoramos em torno de uns três anos só com as conversas. Algumas das conclusões que nós podemos destacar nesse momento, seria não a causa-morte da Imperatriz Dona Leopoldina, mas nós já conseguimos esclarecer aquilo que não causou a morte da Imperatriz. Ou seja, não houve nenhum tipo de violência física que a levasse ao aborto e ao óbito, como algumas bibliografias trazem no decorrer da história. É claro que Dom Pedro e nós encontramos alguns problemas de fungos, mas nós não temos como falar ainda se isso já era um problema trazido de Portugal. É complicado afirmar se esses remanescentes já vieram com os problemas de umidade de Portugal, mas eu acredito que é um pouco dos dois. Eu acho que há, sim, talvez um problema já vindo de Portugal, mas também há os problemas aqui também. Dona Amélia estava preservada. Você tinha a visão total, assim, de tudo, seja de cílios, enfim, as próprias unhas dela, né? Só que nós pretendemos, assim, não trabalhar muito com esse enfoque da preservação do corpo dela. A grande maioria do povo brasileiro mal sabe que ela existiu. Então nós queremos trabalhar no sentido de que o povo brasileiro primeiro a conheça, que Dona Amélia não seja conhecida como a múmia da Imperatriz do Brasil. Ela foi muito mais que isso como pessoa, como ser humano, e eu acho importante que isso seja dito, que isso seja, acima de tudo, conhecido. Foi um trabalho em que poucas pessoas acreditavam. Eu mesma, eu não pensei em usar, eu sonhava apenas em usar métodos como tomografia. Para mim já seria ótimo eu conseguir uma simples radiografia, de uma parte até do corpo deles. E, no entanto, eu consegui uma tomografia com um método maravilhoso, né? Eu acho que foi talvez uma das primeiras vezes que foi usada aqui no Brasil. Então, de repente, você ter todo esse material é fantástico. Aqui virou um laboratório, esse espaço. Então, eu acredito que, sei lá, de alguma forma, eles que estão aqui devem estar contentes. E aí Eu acho que, sei lá, de alguma forma, eles que estão aqui no Brasil.